Música Muito bem, agora faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura na tela do Canal Futura e também no nosso blog. E há 8 anos, dois crimes no Rio de Janeiro chocaram o país. No dia 30 de março de 2005, 8 PMs do 15º Batalhão da Polícia Militar de Duque de Caxias foram presos, acusados de matar duas pessoas e jogar a cabeça de uma delas no quartel. As cenas foram registradas pelo sistema de segurança de uma escola ao lado do batalhão. Na noite seguinte, dia 31 de março, teve início uma sequência de mortes nos municípios de Nova Iguaçu e Queimados. 29 pessoas foram assassinadas, sendo 8 crianças. A partir desses crimes, parentes e amigos das vítimas criaram o coletivo de luta pela condenação dos culpados. No próximo dia 31 de março, domingo, acontece uma caminhada pelas ruas da Baixada Fluminense e em seguida será realizada uma missa. São atividades para lembrar a chacina e lutar contra a impunidade e pelo fim da mortalidade de jovens. Bom, sobre essa questão, a gente conversa agora aqui no estúdio com a Luciene Silva, uma das organizadoras do movimento. Luciene, primeiramente, obrigado pela presença. Bem-vinda, boa tarde. Bom, a gente fala desse crime chocante que chocou de fato o país. De que forma o movimento acompanhou a questão da punição desses policiais acusados por essa chacina? Nós acompanhamos o julgamento dos quatro policiais. Um espaço de tempo de um ano, um ano e meio para cada um. O primeiro policial foi julgado, depois um ano e meio outro, depois mais um ano outro, depois mais dois juntos. Então, todas as famílias estavam lá, nós nos unimos e fomos para o tribunal, até mesmo para mostrar que nós não estávamos passivos do que tinha acontecido, nós não tínhamos medo. O que a gente queria era a justiça, queria que fossem condenados aqueles que tinham assassinado as pessoas. Primeiramente, foram denunciados pelo Ministério Público 11 policiais militares, quatro foram liberados por falta de provas, depois um deles foi assassinado, e cinco foram a júri popular no ano de 2006. E a partir dali, enfim, a partir dessa punição, de que forma se acredita que a organização do movimento, as famílias, como você disse, marcando presença, mostrando de fato que estavam ali para garantir que não houvesse impunidade, de que forma se acredita que esse movimento contribuiu para de fato haver uma punição severa? Contribuiu porque, para as pessoas que estavam ali julgando, elas tinham que ver e sentir o quanto de mal eles fizeram para a gente, o quanto a dor eles trouxeram para essas famílias. E daí, dessa união, mostrar para as pessoas que realmente a nossa união é que mostrou que as famílias sofreram muito, tinham medo, porque eram policiais militares, as famílias estavam ali com medo, mas não deixaram de ir ali para querer justiça. E o movimento, a união do movimento, mostrou para o júri que realmente a gente tinha certeza que eles eram culpados, senão nós não estávamos ali querendo justiça. E isso foi uma coisa que a promotoria bateu nessa tecla, em todo julgamento, os promotoristas sentavam conosco e diziam que nós tínhamos que estar lá, todos, toda a família tinha que estar lá para mostrar isso para o júri, que isso ajudaria a se concretizar a condenação deles. Você está aqui hoje no estúdio com a camisa, com a foto do Rafael, seu filho, que infelizmente foi uma vítima nesse caso. Olhando para trás desses oito anos, você que continua acompanhando essa questão em frente ao movimento, que avaliação você faz, Luciene? Você acredita que esse tipo de caso continua acontecendo, tem aumentado? A gente pode ter uma esperança de que, de fato, diminuiu? Que avaliação você que está no movimento faz? Olha, os casos, assim, continuam acontecendo. Eu ouvi, na época da chacina, ficou mais ou menos uns dois anos, o índice de violência abaixou muito, porque, na verdade, esse grupo já era um grupo conhecido, era um grupo de extermínio e já tinha cometido várias mortes. Então, a partir do momento que eles foram presos, o índice de violência abaixou muito. Mas, depois de dois anos, a violência continuou, porque não existe só esse grupo, existem outros grupos. E, daí, a violência só, a tendência foi só piorar. Não só na Baixada, mas no Rio de Janeiro também. Todos os dias, a gente liga a televisão e vê as reportagens, vê os casos de violência, né, de truculência da polícia, e de casos de execuções mesmo. Então, a gente vê a violência cada dia crescendo mais. Todos os dias, eu vejo mais uma mãe chorando em frente à televisão, né, mais uma mãe sofrendo, mais uma família, né, desmoronada por conta dessa violência. Eu tenho esperança, sim, acredito que todos nós, no movimento, qualquer um do movimento de direitos humanos tem essa esperança, porque se não fosse isso, a gente não continuaria a luta, né. A gente tem que ter esperança que isso vai melhorar, porque, antigamente, a gente não tinha a liberdade que a gente tem hoje, né, na imprensa, a gente tem a liberdade de sair para a rua, de fazer uma caminhada, de falar, de denunciar. Hoje, a gente tem onde procurar para denunciar. Antigamente, não existia isso. E, hoje, a gente já tem essa facilidade. Existem muitos grupos que estão nessa luta junto. Então, essa união, assim, ajuda muito a que essas coisas que acontecem sejam realmente investigadas e os culpados sejam punidos. E, de fato, um ganho que é inegável nos últimos anos é a questão da mobilização, inclusive, por meio das redes sociais. Existe uma página no Facebook, que a gente vai colocar na tela para você em casa, que é o facebook.com.com.causa.culturaedireitos. E, aqui, inclusive, além dessa questão que acompanha o movimento, existe a divulgação dessa passeata, então, que vai acontecer no próximo domingo. Fala um pouquinho para a gente, Luciane, do que está programado para o dia 31 de março. Todo ano, as famílias e os amigos e os militantes que estão junto conosco desde 2005 se unem para fazer a caminhada do dia 31 de março, que é a data que aconteceu a chacena da Baixada. A gente se reúne para relembrar o que aconteceu, para que as pessoas não esqueçam o que aconteceu ali, o quão trágico foi aquela tragédia, e para também mostrar para a sociedade que existem pessoas que se incomodam com o que ainda acontece. Existem pessoas que ainda estão sofrendo, ainda, por conta de perda de filhos, de maridos, de netos, famílias que estão sendo destruídas por conta dessa violência, com a dor dessa violência toda. Então, essas famílias se incomodam, as pessoas que estão ao redor se incomodam. Não é mais uma luta, assim, solitária, de uma mãe que perdeu o filho ou de uma pessoa que perdeu o marido. É uma luta de todos. Porque essa violência pode chegar para qualquer um. Qualquer um pode sofrer esse tipo de violência ou qualquer outro tipo de violência. É não só violência policial, porque não é só essa violência que acontece. É violência contra a mulher, violência contra a criança, né? É todo tipo de violência. A nossa caminhada não é só por conta dos oito anos da chacina. E não é só em memória das vítimas daquele dia. É em memória de todas as vítimas que sofrem, que a família sofre por conta dessa violência. Então, relembrando o local onde vai iniciar a caminhada. O local é na Via Dutra, em frente ao Besouro Veículos. Nós vamos nos concentrar ali e sair dali, encaminhada, fazendo o percurso que eles fizeram, né? Matando as vítimas, parando para fazer uma homenagem, fazer uma fala e as pessoas fazendo a sua homenagem a essas vítimas, até o final, onde mataram a última vítima em Nova Iguaçu. Depois, retornaremos para a posse, para a missa, que é realizada todo ano, também no dia 31. Muito bem. Então, lembrando, as informações também estão nessa página no Facebook. A gente vai colocar novamente aqui o endereço para você em casa. E agradecer, então, a Luciane, mais uma vez, pela presença no estúdio. Obrigada a vocês. Obrigado pela participação do Conexão de hoje. Obrigada. Muito bem. Na próxima entrada do Conexão, a gente fala sobre a saúde dos rins. Mais de 10 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de disfunção renal. E sem um diagnóstico preciso, a maioria dos pacientes morre sem sequer ter acesso à diálise, que é o principal tratamento da doença em estágio avançado. E você, claro, não pode perder essa discussão. Desde já, mande sua pergunta para o Twitter ou para o Facebook do Canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21, 3523-4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Universidade. E eu estou aqui esperando você. Até já.